Fala meus queridos players, estamos aqui agora com mais um Russell News para falar sobre um novo jogo de dinossauro chamado Path of Titans ou Caminho dos Titãs. Path of Titan é um jogo de sobrevivência multiplayer de mundo aberto com temática de dinossauros, onde poderemos caçar, explorar e viver em um ecossistema detalhado cheio de dinossauros de diversos períodos do tempo, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Dentre esses dinossauros nós teremos já confirmados 10 espécies, porém obviamente isso irá aumentar ao longo do tempo, mas dentre elas nós temos já de carnívoros o Alossauro, o Sucumimus, o Ceratossauro, o Daspletossauros e o Latenivenatrix. É bem difícil pronunciar esse nome, é Latenivenatrix, que é da família dos raptores também. Dos herbívoros nós temos o Estegossauro, o Camptossauros, o Estiracossauros, o Lambeossauros e o Estrutiumimus. Teremos também o sistema de skin, onde você poderá escolher um padrão e ir modificando em cima, como é apresentado ao fundo. De acordo com o criador do jogo, o game será lançado lá por outubro ou dezembro de 2019 desse ano e poderá custar em torno de 20 dólares, o que eu acho difícil eles converterem exatamente esse valor de 20 dólares, porque pode ficar muito caro em reais, pode passar aí da marca dos 50. Então acredito que eles vão deixar mais ou menos uns 36 reais, que é o preço aí do The Isle e também o preço próximo do Beast of Bermuda. Aparentemente o jogo não irá se encontrar na Steam devido a diversos problemas que a plataforma tem com os criadores de conteúdo, com os criadores de jogos indie. Então, pelo que parece, nós não teremos aí, infelizmente, o Path of Titan na Steam. Por enquanto, pode ser que no futuro ele mude de ideia e aí ele entre aí na Steam definitiva, não sabemos. Nós sabemos que a Steam é bastante popular, então acredito que ajudaria a alavancar bastante se eles lançassem na Steam diretamente. Mas como eles têm diversos problemas, que eles até relatam no Discord principalmente, que é da onde eu estou tirando a maioria dessas informações oficiais, acredito então que pode ser que eles não entrem aí de fato na Steam, mesmo ela tendo essa amplitude aí para divulgar um game. Então a gente vai ficando por aqui, por favor, fale aí nos comentários o que vocês acharam do game por enquanto. Claro que ele ainda vai ser bastante trabalhado ainda ao decorrer, vocês estão vendo algumas gameplays, mas é porque eles estão recém testando aí o jogo, como é que ele está até ser lançado lá por outubro ou dezembro desse ano. Então fique ligado aí para mais novidades e valeu, até mais e o Russell News fica por aqui.